Oi gente, beleza? Vamos lá, quem aqui conhece banco de dados? Ai que delícia, quem gosta de banco de dados? Ai, vocês já me deixaram mais feliz. Quem aqui conhece bancos de dados NoSQL? Ah, ai sim. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar... Quem aqui é desenvolvedor? Ok, sem piadinhas. Vocês sabem o que eu mais gosto de conversar sobre banco de dados com desenvolvedores? Porque quando começou a onda dos bancos de dados NoSQL, todos os desenvolvedores viam bancos NoSQL como um milagre. Mais do que como um milagre, quase mágica. E na realidade, eu não quero falar sobre banco de dados, eu quero falar com vocês sobre mágica. Só tem algumas coisas. Só me apresentando, meu nome é Daniele Monteiro, mas a única pessoa que me chama de Daniele é minha mãe para me dar bronca. Então vocês podem ficar à vontade e me chamar de Dani, que eu fico bem mais feliz. Em todas as redes sociais, vocês vão me encontrar como Dani Monteiro, DBA. Gosto bastante de conversar sobre dados, embora eu também goste bastante de falar sobre desenvolvimento, sobre data science, são coisas que eu gosto bastante. Eu sou mestra em engenharia da computação, sou MVP e RD na Microsoft. E também ganhei alguns prêmios na MongoDB. Fui a primeira mulher brasileira a palestrar na MongoDB em Nova York. E isso me trouxe algumas lições muito boas. E a primeira dica que eu dou para vocês. Adoro a SQL Server. Adoro o MongoDB. E se vocês me perguntarem qual é o melhor, não tem uma resposta, porque cada um é legal em uma situação. Então essa é a primeira grande dica que eu dou para quem quer ir para a área de data science, inteligência artificial, não tem um banco de dados melhor do que o outro. E vocês veem que não tem um melhor do que o outro, porque eu estou nas duas das maiores empresas de bancos de dados no mundo. Eu ganhei prêmios e não consigo dizer qual deles é melhor. Então aqui é o meu blog. Quem aqui está na faculdade? Ai que delícia, a faculdade é uma época tão legal, gente. Acreditem. Depois que ela acabar, vocês vão sentir falta dela. O meu blog chama de Be for Beginners. Ele é focado em desenvolvedores iniciantes. Então para vocês que não veem muito sentido nas aulas de banco de dados na faculdade, a ideia do blog é ajudá-los a ter o conteúdo de forma mais simples. Então eu falei durante bastante tempo sobre MongoDB. Depois eu falei sobre SQL Server. Depois eu falei sobre Postgres. Então a ideia é que vocês tenham um material contínuo, simples, porque banco de dados, acreditem, é legal. Então a ideia é trazê-los para mais próximo dessa parte tão legal da tecnologia e que às vezes na faculdade parece ser muito sem sentido. Então acho que vocês vão gostar. Então todos convidados podem falar comigo através do blog. Eu juro que eu respondo. Pelo menos eu tento responder rápido. E aí vamos começar a falar sobre a mágica. A gente só tem um problema. Não existe mágica. Qualquer coisa que venderem para vocês como vou resolver todos os seus problemas ou tenha uma fórmula mágica, acreditem, é mentira. E olha que a tia trabalha há 20 anos quase com banco de dados. E eu posso dizer para vocês que eu já passei por projetos pequenos, médios e grandes e nenhum deles resolveu todos os meus problemas. Então, se não existe mágica, o que a gente pode fazer? É entender bem um conceito chamado de persistência poliglota. Parece aqueles nomes chatinhos da faculdade, né? Não, não é, gente. O que acontece? Um cara super fofo, que vocês devem já ter visto, que é o Martin Fowler. Ele falou sobre persistência poliglota em 2012. Então, esse conceito não é novo e nem é difícil. Ele só diz o seguinte. Em uma mesma aplicação, eu tenho dados de diversos formatos, com diversas características diferentes, e que eu posso utilizar vários tipos de bancos de dados. Simples assim. Por quê? É como se eu estivesse usando um martelo no lugar de uma chave de fenda. Eu só preciso da ferramenta certa para o momento certo. E aí, alguma coisa, uma coisa que é super importante. Não tem um banco melhor do que o outro. E a tendência, conforme você vai trabalhando com banco de dados, é você desenvolver mais habilidades em um do que em outro. E isso é normal e é totalmente aceitável. O que não pode virar padrão é você tentar usar sempre o mesmo banco de dados em todas as soluções. E aí, já que a gente tem que escolher, e já que a gente tem várias possibilidades, o que eu preciso prestar muita atenção para eu não dar um tiro no meu tornozelo com a minha escolha. Governança de dados. Gente, todas as vezes que vocês forem trabalhar com banco de dados, vocês precisam de um modelo. E não entendam o modelo como aquela chatice da faculdade de fazer o diagrama entidade de relacionamento. O modelo é simplesmente uma maneira de você entender o seu dado. E para você entender o seu dado, você pode fazer como eu, que faço vários desenhinhos. Agora eu estou na moda de usar caneta estabilo. Quem aqui usa? Canetinhas coloridas, adoro. Tem um estojo fofo que me ajuda a organizar os meus modelos. Mas e se eu preferir escrever? Tudo bem. Eu só preciso representar o meu dado de forma que eu divido a minha opinião com o meu time, com o time de desenvolvedores. Por quê? Porque quando eu expresso o meu dado, fica mais fácil de eu entender, fica mais fácil do time colaborar e, principalmente, fica mais fácil de eu entender a necessidade. Porque aí eu começo a saber qual é o formato do meu dado. efetivamente, o que eu vou fazer com ele? Como que ele está conectado? Outra coisa importante. Quem aqui já ouviu falar de lei geral de proteção de dados? Ufa! Gente, agora vocês me deram um mini infarto, hein? Lei geral de proteção de dados vai entrar em vigor ano que vem, daqui a um ano, e ela vai mudar todo o modo como nós trabalhamos com tecnologia. Precisamos estar atentos às mudanças dos projetos, às novas necessidades. Por quê? Porque as empresas vão tomar multa. E multas bem altas, de 50 milhões de reais ou 2% do faturamento, o que for menor. Então, se vem uma lei nova, se vem uma lei cujo foco é proteger dados de cidadãos brasileiros, ela é uma ótima oportunidade. Quem aqui já está fazendo estágio? Quem aqui está procurando estágio? Gente, a lei geral de proteção de dados é uma oportunidade excelente. Entendam a lei, mas ela traz grandes impactos para quem trabalha com banco de dados. Outra coisa importante. Quem aqui sabe o que é um banco de dados NoSQL? Ai, que lindo. Gente, é um dos conceitos que, na minha opinião, é mais difícil de entender. Então, quem não sabe, vocês estão joinha também, porque não é simples. São bancos de dados, a gente está acostumado, até 40 anos atrás, com dados no formato tabular. Eu usava sempre tabelas para guardar os meus dados. Quem aqui tem grupo de família? Falando a verdade, gente. Quem saiu do grupo de família? Admiro vocês, cara. Porque eu nunca consegui sair dos grupos de família. É tipo assim, é quase que uma ofensa moral, entendeu? Então, eu sempre estou nos grupos. Aí, outro dia, minha avó, todos os dias, ela manda bom dia. Todo dia, com um vídeo diferente. Claro que eu nunca baixava os vídeos, né? E aí, ela falou assim, Dani, viu o vídeo que a avó mandou? Eu falei, vi tão bonitinho, né, avó? Ela falou, Dani, era um acidente. Aí, esse dia, eu me liguei, que eu preciso, pelo menos, dar uma olhadinha nos vídeos. Olha só, gente. Alguns anos atrás, eu não tinha grupo de família, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Twitter. A minha quantidade de dados era bem menor. Se a minha quantidade de dados era menor, por que ela era tão menor? Eu não tinha celular, eu não tinha HD externo, eu não tinha nada disso. E tudo isso era muito caro. O volume de dados era menor, por que eu não tinha um hardware suficiente para manipular grandes volumes. Eu não tinha uma rede. Quem é que pegou a época do Speed? Oh, a internet discada. Cara, a internet não é recente assim. Quando eu tenho internet para todos, hardware, eu começo a ter aplicativos como o WhatsApp, eu começo a ter Facebook, eu começo a ter Twitter, e eu começo a ter um grande volume de dados. Com um grande volume de dados, eu tenho também vários formatos de dados diferentes. E aí eu preciso ter maneiras econômicas, simples, rápidas, de manipular esses dados. E é assim que vêm os bancos de dados NoSQL. Por quê? Porque os bancos de dados relacionais, além de tudo, eles eram caros. E eu precisava de alternativas mais baratas. Por isso que a maioria dos bancos de dados NoSQL, eles são open source. E isso não quer dizer que eles sejam de graça. Isso quer dizer que eu não pago pela licença, mas eu colaboro com a comunidade. Eu não pago a licença, mas eu pago o suporte. Eu não pago a licença, mas eu pago outras ferramentas. E é assim que essa indústria vai se movimentando. Bancos de dados NoSQL, eles são executados em hardware mais barato, eles são executados em clusters de computadores, eles são open source, e eles manipulam vários formatos de dados. E a grande sacada é entender quando eu vou usar cada formato, quando eu vou utilizar cada tipo de banco de dados NoSQL. E é aqui que eu vim contar algumas verdades que ninguém trouxe para vocês. Primeira coisa, unicórnios não existem. Embora eu tenha certeza que algumas pessoas matariam unicórnios com algumas atitudes. A primeira delas é falar que bancos de dados relacionais morreram e que agora tudo é NoSQL. Para! Bancos de dados relacionais não morreram, vão continuar existindo e existem há mais de 40 anos. simples assim. E quando que eu vou usar um banco de dados relacional? Porque se a gente acha que NoSQL resolve tudo, então, qual é a característica de uso dos bancos de dados relacionais? Quando os meus dados estão no formato de tabela, ou seja, linhas e colunas, e todas as linhas têm a mesma quantidade de colunas. Quando eu preciso de integridade, de referencial, quando eu tenho aplicações legadas que não vão ser remodeladas. Gente, por que eu sempre falo da modelagem? A modelagem é o que mata os projetos e é o que salva também. E um dos profissionais mais raros no mercado é quem sabe modelar os dados. Então, fica aí uma dica. se eu preciso de transação, não digam que eu vou usar um banco de dados relacional porque eu preciso de transação. Não. Bancos de dados NoSQL também têm transações. Eu vou usar um banco de dados relacional quando eu preciso de integridade referencial. E aí, quais são as melhores opções? Gente, tem várias. Dizer que todo banco de dados relacional é caro é loucura porque o Postgres, por exemplo, é um banco de dados excelente, open source, com uma das licenças mais permissivas de todas e roda super bem com grandes volumes de dados. Uma comunidade super ativa. SQL Server é um dos bancos de dados que eu mais gosto de trabalhar. É o que dá muitas possibilidades. Oracle, super robusto, sendo usado em grandes empresas. Então, assim, temos várias possibilidades e várias possibilidades que atendem aí vários cenários. E aí, os bancos de dados que value. Quem já ouviu falar do Redis? Ah, muito bem. Embora o Redis seja considerado um banco de dados, tomem cuidado porque quando eu uso um banco de dados em memória, eu estou abrindo mão da durabilidade. E se eu quiser usar o Redis e ter durabilidade, ele vai virar uma carroça. Então, esta é uma das coisas que dificilmente alguém te conta. Redis é cache, é banco de dados secundário. Por quê? Porque aí eu uso o que ele tem de melhor. Outra coisa, um banco de dados que value, todas as pesquisas são feitas na chave para retornar um valor. Se eu quiser usar o Redis direito, eu vou modelar corretamente a minha chave. E o valor que o Redis vai retornar, calma, pode ser um hash, pode ser uma string, pode ser um número, mas também pode ser uma lista encadeada. então tirem essa ideia de que é uma string retornando a outra. Não, não é. E eu também preciso modelar, eu preciso saber qual é a minha consulta para saber qual é o meu retorno. Outra coisa, gente, aqui eu já falei. Agora, vamos para os bancos orientados a grafos. Quem aqui tem Facebook? cara, quem não tem Facebook, eu acho ultimamente que é meio psicopata, hein, gente? Porque para tudo você precisa ultimamente do Facebook. E tem uma funcionalidade do Facebook especificamente que é bruxaria, tipo essa imagem da mocinha flutuando. Sabe aquelas pessoas que você deseja excluir da sua vida? Aquelas que você deseja fingir que você nunca conheceu? O Facebook traz de volta para a sua vida. O Facebook vai te lembrar que você tem algum relacionamento com elas. Mesmo você jurando por Deus e todos os santos que você não tem, elas vão aparecer de volta. Como que isso acontece? Isso é uma feature dos bancos de dados orientados a grafos, onde eu estou mais preocupada com o relacionamento entre as minhas entidades do que com as informações das entidades. Me interessa muito mais saber que a Dani conhece a pessoa X do que saber quem é a Dani. Me interessa muito mais saber que a Dani comprou um condicionador do que saber onde ela mora. Então, eu uso bancos de dados orientados a grafos quando eu busco relacionamentos complexos, relacionamentos que não são óbvios. eles são ótimos, ótimos, mas na escrita eles são lentos. Então, se vocês quiserem utilizar com sucesso, utilizem principalmente para a leitura de grandes volumes de dados, para buscar informações que estão conectadas. E aí, ele é bem legal. O banco de dados orientado a grafos mais famoso é o Neo4j e que eu até vou mostrar para vocês como que ele funciona porque é bem bonitinho. E aí, os bancos de dados colunares. Bancos de dados colunares, o mais famoso é o Cassandra. Se você vai utilizar o Cassandra com menos de três servidores, não use. Por quê? Porque você não vai ter vantagem nenhuma. o Cassandra é fenomenal para a escrita de grandes volumes de dados. E quando eu tenho mais de três nodes, aí sim, aí ele é quase bruxaria. Qual que é uma característica do Cassandra? Eu não tenho joins. Eu respondo a perguntas e por isso que a escrita dele é tão mais simples. Porque eu consigo escrever grandes volumes e na leitura de uma família de colunas só ter uma resposta importante. Para quem não conhece este formato de dados, ele lembra uma tabela, mas cada linha tem um conjunto diferente de colunas. Então, é preciso tomar cuidado com essa característica. E aqui, um dos bancos de dados que eu mais gosto são os orientados a documentos. Quem aqui já trabalhou com integração via APIs? Hoje, um dos padrões para a troca de informações entre sistemas é usar um documento no formato JSON. Por isso, a utilização de bancos de dados orientados a documentos é tão estimulada. O mais utilizado é o MongoDB, que é o quinto banco de dados mais utilizado no mundo. É um non-cycle orientado a documentos e que tem algumas funcionalidades bem bacanas. Por exemplo, transações, propriedades ACE, de tudo isso eu tenho no Mongo. Mas, se eu começar a trazer o meu esquema relacional do meu banco de dados legado para o Mongo, sem modelar, ele vai virar uma carroça também, porque eu vou precisar de transações e transações no MongoDB são em cenários de negócio. Eu não utilizo transações porque eu tenho documentos separados. Se você começar a fazer isso, você vai ter problemas, problemas de desempenho bem grandes. Então, um novo modelo e aí você usa um outro banco de dados. Ele não é relacional para eu copiar no meu banco relacional para dentro do Mongo. Beleza? E aí, gente, quem já ouviu falar do Big Data? Cara, Big Data é uma grande sacada. Ele nos traz várias possibilidades. Quem aqui está trabalhando ou vai trabalhar com inteligência artificial, machine learning? Cara, uma das grandes sacadas para trabalhar com inteligência artificial é ter grandes volumes de dados. Mas não interessa qualquer dado. Por quê? Porque o processo de limpeza dos dados acaba saindo muito caro. Então, eu preciso de ferramentas para lidar com esse grande volume e eu preciso conhecer os meus dados. Então, novamente, vai entrar que a governança é muito importante, o conhecimento dos meus dados e a escolha das ferramentas certas. Quem trabalha com o Google tem várias possibilidades. Então, existem ferramentas para capturar os dados, para processar os dados, para analisar, para armazenar e para disponibilizar. Então, aqui, por que eu acho legal? Porque todas essas ferramentas, todos esses serviços são baseados em serviços open source. Então, se alguém disse para vocês, olha, você não precisa mais saber nada de Kafta. Mentira! Quem disse que você não precisa conhecer Spark, Hadoop, está enganando vocês. Por quê? Porque a maioria dos serviços oferecidos em nuvem são baseadas nas ferramentas open source. E aqui, eu deixei algumas que eu gosto muito. O PubSub, que é baseado no Kafka. O Spark, o Cloud Dataproc, que é baseado em Spark. E Spark é muito importante, muito legal, para processar grandes volumes de dados. Qual mais que eu deixei aqui? Machine Learning e Gene, super bacana também. e o Tensorflow, que é super legal. Então, a suíte do Google já me dá várias possibilidades de utilização. E aí, algumas coisas que são bem importantes. Hoje, nós estamos nesse momento de utilização da nuvem, de saber, de propor novas soluções. Muito mais do que falar para o meu chefe que eu vou comprar qualquer que seja o meu banco de dados e vou instalar e eu preciso de servidores e eu preciso de licenças e eu preciso pensar em oferecer a melhor solução. Então, para oferecer a melhor solução, algumas paixões vão ter que sair de cena. Eu vou trabalhar com um banco de dados mais adequado para o meu negócio. Eu preciso... Gente, começa... Quem aqui trabalha em uma empresa ágil com o Squads, Scrum, Kanban e afins? Vocês começam a ver que diminui a barreira entre o desenvolvedor, o pessoal da operação, os DBAs. Por quê? Porque é o objetivo de todos entregar um sistema que atenda ao requisito. O requisito passa a ser o rei da Squads. Por quê? Porque todo mundo sabe o que vai entregar. Então, entenda bem o requisito para você oferecer a melhor solução para a sua aplicação. Vai usar NoSQL? Poxa, Dani, mas me disseram que NoSQL é de graça. Não, não é? E se eu vou usar a versão Community, eu preciso prestar muito atenção sobre as ferramentas que eu vou precisar depois. Por quê? Porque talvez eu precise de ferramentas de segurança, de monitoração. Eu preciso tomar cuidado com o tipo de aplicação que eu vou usar. Por quê? Qual é a licença do banco de dados? Qual é a licença da aplicação? Tem alguns bancos de dados que, se você usar a versão Community, você tem que disponibilizar o código-fonte da sua aplicação. E aí, a sua empresa está preparada para isso? Então, esses pontos precisam ser muito bem pensados. os bancos de dados NoSQL não são de graça e a gente precisa tomar cuidado, por quê? Para não trazer prejuízo para a organização ao invés de trazer uma vantagem. E o que espera o futuro? O que vocês imaginam no futuro de banco de dados? Alguém aqui quer CDBA? Ah, obrigada. Eu fico tão triste quando ninguém quer CDBA, é tão legal, gente. Rola maior preconceito com a classe mais divertida da tecnologia. Mentira. Gente, o DBA do futuro, muito mais do que configurar os bancos de dados, muito mais do que ficar passando o cabo de rede ou atormentando os times de desenvolvimento, dizendo que vai instalar um novo patch, isso é triste, cara, cada atualização da SGVD, dava um friozinho na barriga porque eu sabia as reclamações que viriam depois. Muito mais do que fazer isso, o DBA do futuro é aquele que propõe soluções. O DBA do futuro é aquele que sabe qual é o modelo de dados, é aquele que conhece o requisito e que diz, não, agora vamos usar MongoDB, não, vamos usar New4j. O DBA do futuro participa da definição de uma arquitetura de microserviços dizendo qual é a melhor alternativa, qual é a divisão desse microserviço e muito mais porque se o DBA do futuro tem outras atribuições e as atribuições do passado, quem é que vai cuidar de configuração? Quem é que vai cuidar de passar o cabo? Gente, não precisa mais disso. Por quê? Porque agora eu tenho a nuvem, porque agora eu escolho um serviço no Google Cloud ou eu escolho um serviço no Azure ou eu escolho um serviço na Oracle Cloud que atenda a minha necessidade e novamente, aqui eu não posso ter paixões, eu não posso dizer, olha, eu prefiro trabalhar com o Azure, então eu não vou olhar os serviços da Google, não, gente, nós vamos ter possibilidades incríveis com todas as clouds e uma das possibilidades, eu sempre tenho a tendência de trazer algumas coisas do Azure porque eu gosto muito e porque tem vários serviços legais e aí eu quis trazer para vocês três coisas que valem a pena conhecer. Quem aqui acompanhou a Copa do Mundo de Futebol Feminino? muito bem. Se vocês acessarem, gente, eu não estou correndo, estou aqui no cantinho, vou rezar para a minha internet funcionar e para eu conseguir mostrar aqui direito, vamos ver. eu juro que eu vou tentar eu vou mostrar para vocês algumas das possibilidades que nós temos com as nuvens. para quem assistiu aí a Copa do Mundo de Futebol Feminino, aqui no New 4J eu tenho um sandbox, então façam o cadastro e esse sandbox ele tem várias consultas baseadas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então eu vou passando e qual é a consulta? Porque agora eu estou falando de um banco de dados novo com uma linguagem de consulta nova e quais são as possibilidades que ele vai me dar? Então eu posso, por exemplo, vir aqui no sandbox e fazer um teste. Esse daqui é o grafo da Copa do Mundo de 2019. E aí eu vou procurar aqui o Brasil, eu juro que eu vou para ele. Procurei aqui o Brasil e vou expandir esse gráfico. Olha o tanto de informação que eu tenho e eu posso começar a pesquisar aqui. Quem é, por exemplo, a Michele? Eu ia procurar a Marta, mas está pequena, não vou procurar não. Então eu posso aqui buscar... Está no meio? Aí, gente, achei aqui a Marta. vou buscar esse Node. Então vejam que a visualização do grafo é bem legal. E eu quero mais informações sobre a Marta. Então eu sei quais as Copas do Mundo que a Marta jogou, com quem ela jogou e a partir daí eu posso fazer uma série de consultas. Mas, Dani, essa visualização não está legal. Então, beleza. vou mudar aqui a visualização para uma tabela. E vejam que um grafo nada mais é do que um JSON. É um JSON onde o que é importante aqui é eu entender a modelagem, é eu entender como que essa informação está conectada. Qual é a consulta que eu fiz? Então, não é difícil. Como que eu faço para usar esse sandbox? acesso o site da New4J, faço um cadastro e aí eu consigo utilizá-lo de forma bem mais simples. Poxa, Dani, mas eu quero fazer consultas mais complexas. Então, eu posso ir navegando e vendo todas as consultas. Quantas Copas do Mundo eu tive a participação... Quantas outras Copas do Mundo outros participantes tiveram? Ah, então eu venho aqui e executo a consulta e consigo ver as informações. Então, gente, não precisa ser difícil. Não precisa ser complicado. Quem aqui estudou algoritmos de grafos na faculdade? Eu detestei, tá? Não vou perguntar se vocês gostaram porque eu achava super difícil. E depois que eu comecei a utilizar o New4J, eu comecei a ver que pode ser simples. Outra coisa bacana, MongoDB. Poxa, Dani, quem aqui trabalha em grandes empresas? Gente, quando você trabalha numa empresa muito grande, é um saco você conseguir a autorização para você instalar qualquer coisa. Então, qual é a importância de eu saber quais são os meus sandbox? sandbox? É fazer as coisas de forma mais rápida. É instalar, testar, verificar se realmente me atende antes de eu fazer um pedido, por exemplo, para o setor de compras. Então, por isso que o sandbox do New4J é bem importante e ajuda bastante. E no MongoDB, eu tenho o MongoDB Atlas, que é super legal. Foi criado pela equipe da MongoDB. então, ele é muito parecido. Se a minha aplicação está utilizando o MongoDB e eu quero passar a utilizar o MongoDB Atlas ou vice-versa, eu só vou mudar a string de conexão, porque eles têm praticamente as mesmas funcionalidades. E o MongoDB Atlas, ele também tem uma camada gratuita de 500 MB e com um banco de dados bem legal de exemplo. Então, vale muito a pena utilizar. Esse daqui é um cluster. Por quê? Porque no MongoDB, normalmente, eu tenho um cluster de três nós. Então, aqui eu criei um cluster também e eu posso fazer uma série de coisas. Olha como começa a ficar mais simples a vida. Eu quero me conectar no MongoDB Atlas. Então, aqui eu vou dizer, eu vou me conectar usando o MongoDB Shell ou utilizando a minha aplicação. Então, a minha aplicação é Node.js, C Sharp, Java e de acordo com a plataforma que eu escolho e a versão, a string de conexão já está aqui escrita. Para quê? Para que seja mais ágil o meu desenvolvimento. Nesse caso, eu já criei um banco de dados de exemplo. Então, eu vou clicar aqui em Collections e eu vou conseguir, se Deus quiser, e a conexão ajudar, eu vou conseguir visualizar os meus dados. E esses dados são bem legais para você excluir, incluir, manipular sem ter compromisso com os dados da sua empresa. Coisas que são bacanas também. A MongoDB tem o Mongo University e a New4J tem a Graph University. Então, para quem quer aprender, utilizem essas plataformas. Façam os cursos, façam os labs que ajudam bastante. Enquanto a conexão não abre, eu estou agora aqui no Azure. E o Azure é bem legal. Por quê? Porque eu tenho diversos serviços de bancos de dados. Eu tenho bancos de dados relacionais, eu tenho bancos de dados focados em DW, eu tenho, inclusive, um banco de dados NoSQL, que é o Cosmos DB, que recentemente até tinha uma promoção para quem quisesse conhecer o Cosmos DB. E antigamente, eu tinha um DBA que tinha que instalar os servidores, assumir os patches, fazer as atualizações. E agora? Como que o DBA vai criar um banco de dados NoSQL? Ele vai buscar aqui o Cosmos DB? Azure Cosmos DB? e ele vai preencher as informações. Eu vou criar uma nova conta. E as informações que são relevantes para o meu negócio, as informações sobre o tamanho do meu banco, e aí eu tenho algumas coisas que são importantes. Black Friday ainda não é uma tendência tão forte no Brasil quanto é nos Estados Unidos. Mas as empresas de e-commerce têm muito mais acessos no período da Black Friday. Como que eu vou dimensionar o meu banco de dados? De acordo com a Black Friday, que é um dia, ou de acordo com o meu volume de acessos no dia a dia? Gente, eu tenho que ter a possibilidade de escalar o meu banco. e isso eu consigo fazer utilizando a nuvem. Quando eu falo em utilizar o Azure Cosmos DB, eu preciso só dizer qual que é o nome da conta, qual que é a localização do meu banco de dados, porque quanto mais perto do meu negócio, mais rápido é o acesso. Então, eu não vou escolher a região Austrália se os meus usuários estão no Brasil. e aí eu preciso dizer qual que é a API. E o que significa isso? Como o Cosmos DB é um banco de dados multimodelo, a API é aquilo que eu vou utilizar para manipular meus dados. Então, se eu estou trabalhando com JSON, ou eu vou usar a API do MongoDB, ou eu vou usar a API SQL. Se eu estou trabalhando com Cassandra, eu vou usar a API do Cassandra. Se eu estou trabalhando com grafos, eu vou utilizar a API do Gremlin. E se eu estiver utilizando o Neo4j, por exemplo, eu posso mandar os dados para o Cosmos DB e mudar sua string de conexão, porque o Gremlin é compatível com o Neo4j. MongoDB, a mesma coisa. Cassandra também. Tomando sempre cuidado com a versão da API que o Cosmos está utilizando e a versão do banco de dados que você está usando. Então, o DBA atual, ele faz essas escolhas, dá um ok e em cinco minutos ele tem um banco de dados disponível para o time de dev. E ele configura também dizendo, olha, na Black Friday, escala, mas passando a Black Friday, diminui. Por quê? Porque isso é custo. E a função, quando eu entrego o melhor sistema, não é só o melhor código. É o melhor código com o menor custo e com o menor impacto para o meu time de desenvolvimento. De nada adiantaria eu ter vários tipos de bancos de dados se eles não simplificassem o desenvolvimento. Por quê? Porque a minha empresa precisa entregar o resultado de forma mais rápida. E para entregar o resultado de forma mais rápida, o time de desenvolvimento tem que ser ágil, cada vez mais ágil. Então, a nuvem me traz grandes possibilidades. Bancos de dados nociquels são fofos, mas não são mágica, não são gratuitos. Usem a nuvem a seu favor. Façam cursos, treinamentos e afins, porque isso só vai ajudá-los. E também acessem o meu blog, que tem várias coisas bacaninhas lá. Várias informações bem importantes. E é isso, gente. Banco de dados nociquels é legal, parece bastante mágica, mas não é. Infelizmente, todas as vezes na tecnologia que alguém disser que tem mágica, essa pessoa está te sacaneando. Vamos ver se vai aparecer. Então, gente, várias possibilidades, várias chances de melhorar, várias chances de evoluir e várias chances de emprego, várias chances de atuar com tecnologias bem legais. Eu queria compartilhar com vocês aqui um formulário. Por quê? Porque eu gostaria de conhecê-los melhor. E aí, conforme eu disponibilizo mais conteúdos relevantes no meu blog, quanto mais eu disponibilizo conteúdos relevantes, aprendemos juntos e nos conhecemos cada vez melhor. Então, eu convido a todos para responder esse questionário. É super rápido e vocês vão me ajudar bastante. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Perguntas, por favor, para eu não ficar deprimida, que eu fui a única que falei e não deixei vocês falarem. Dúvidas, inseguranças, deixa eu fazer pose para foto. Mentira, gente. Mas é sério, todas as fotos de palestra eu saio com a boca aberta ou fazendo o bico. E nem dá para depois mandar no grupo de família essas fotos, entendeu? Então, agora eu faço uma com pose para sair direitinho. Gente, dúvidas, inseguranças, comentários? Alguém discorda de mim e acha que já resolveu todos os problemas? Aí, como vocês são tímidos. Ah, vocês. eu amei a sua pergunta, cara. Olha só, olha a questão dele. Quando você está na faculdade, você aprende a linguagem SQL. Todo mundo vai aprender a linguagem SQL porque ela é um padrão mundial. Joia. Quando eu falo que eu vou trabalhar com banco de dados no SQL, qual que é a linguagem? E aí, a gente começa com o primeiro desafio. Por quê? Porque se o dado não é tabular, nem sempre a linguagem SQL vai me atender. No caso, por exemplo, do Cassandra, o Cassandra usa uma linguagem parecida com a SQL, que é a Cassandra Query Language. Então, aí conseguimos chegar mais ou menos perto. Quando eu falo de Cosmos DB, a API SQL também vai utilizar uma linguagem parecida com a SQL para pesquisar dados em documentos JSON. MongoDB e New4j têm outras linguagens de manipulação e de pesquisa. MongoDB tem a linguagem própria dele e o New4j utiliza a linguagem cipher, que é o padrão para pesquisa de grafos. Por isso que a sacada é utilizar o sandbox, é fazer os treinamentos. Por quê? Porque você vai ter outras linguagens sim de pesquisa. O Redis também não usa a linguagem SQL, porque conceitualmente é diferente. Então, vem outros padrões, vem outras linguagens sim. Embora o SQL continue sendo utilizado em algumas possibilidades, mas agora ele não é um padrão quando eu falo de NoSQL. Aliás, tem até uma daquelas historinhas assim, meio fofoca. Ah, NoSQL é não SQL ou not only SQL. Eu, de verdade, acho que começou como não SQL. Por quê? Porque eles começaram justamente com essa quebra de paradigma. Depois, com a passagem do tempo, eu acho que todo mundo caiu na real que a linguagem SQL é fenomenal, ela traz várias possibilidades, ela é um padrão. E alguns bancos de dados, NoSQL, já começaram a usar a linguagem SQL. E por isso de not only SQL. Mas aí é meio que historinha da tia Dani, porque a história oficial diz not only SQL. Te respondi? Mais alguma gente? Boa tarde, eu tenho duas dúvidas. Boa tarde, manda. A primeira, eu usei foi o Firebase do Google. E comecei no Firebase, eu só vi com aplicações para brincadeira, mas só que tem alguma que eu uso pessoalmente. Quando você, por exemplo, você tem usuários A, B e C, eles não, eu não vi alguém orientando de uma forma que você separe esses dados. A forma, por exemplo, eu vou criar ali, por exemplo, um path para o usuário A, B e C, ou eu jogo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cadastro de carros, eu quero o cadastro do usuário A, só ver o carro A, B e C, usuário B, ver só o carro B, C e D. E como fazer isso? Porque até hoje eu já procurei e não vi ninguém dando uma sugestão. Como resolver isso? Porque estou acostumado com um banco de dados SQL relacional. Olha, o Firebase é super legal de trabalhar, ele dá várias possibilidades, mas aí a gente precisa ver o seu modelo. Por quê? Porque provavelmente essa necessidade surgiu depois que você começou o projeto e aí você precisa adaptar um banco que existe a uma necessidade nova. Então, assim, logo de cara eu não consigo te dar uma solução, mas se você quiser depois a gente bate um papo e aí você me mostra melhor. Mas, gente, olha só, com uma modelagem ela começa a te trazer umas armadilhas. Por quê? Porque o seu modelo pode mudar e você precisa dar soluções rápidas para necessidades novas como é o caso dele com o Firebase. A segunda dúvida é referente ao quando você tem um banco de dados relacional você não tem que preocupar se eu tenho um cadastro de clientes e compras atualizar, por exemplo, o nome do cliente na nota fiscal. No NoCiclo... Cara, show de bola a sua pergunta. Muito boa. Porque quando eu trabalho com banco de dados relacional eu tenho consistência, o meu dado está consistente. Então, eu tenho um produto, por exemplo, que foi vendido então este produto aparece na minha nota fiscal. Beleza? Beleza. eu alterei o nome do produto. Essa é uma outra coisa que eu... E aí, o que vai acontecer? Num banco de dados relacional, automaticamente, todas as notas fiscais vão ser atualizadas. O que nem sempre é certo. Mas como eu tenho integridade referencial, isso vai acontecer. Quando eu falo de um NoCiclo, eu não tenho mais integridade referencial. E se eu, Daniele, casei e quero que todos os meus documentos sejam atualizados, como que eu faço isso no NoCiclo? O que eu saio é ouvir manualmente. Então, tem algumas possibilidades. Por exemplo, no MongoDB eu tenho o Change Stream, que vai fazer o quê? Em tempo real ele vai ficar ouvindo as atualizações em uma determinada coleção e atualizando a outra. Mas tudo isso envolve o quê? Envolve programação e envolve lógica. E por que que isso é normal e já é um dos efeitos conhecidos? Porque quando eu falo de banco de dados NoCiclo, eu não tenho mais propriedades ACID. Eu tenho propriedades BASE. Então, a consistência agora entre os meus dados é eventual. Em algum momento eles vão estar iguais. E isso tem que ser conhecido. Por quê? Porque se isso não é aceitável no meu negócio, é a solução que vai atender um banco de dados relacional. Então, não vai ter muita mágica. Ou eu programo ou eu vou utilizar o relacional. Gente, muito obrigado. Me adicionem, conversem comigo. Vocês perceberam que eu falo pra caramba, né? Então, vai ser um prazer conversar com vocês. E a gente se vê por aí, porque hoje eu vou estar borboleteando aqui pela Campus. abençoa. Aplausos Aplausos Aplausos